Dia 18 de setembro de 2007, o título da mensagem ela veio dizendo, o livro santo. Na presença de Deus eu disse, pela graça recebida, pelo amor de nosso Deus, só tenho muito que agradecer por ter este privilégio tão grande de ser o seu porta-voz. Obrigado meu Deus, o nosso Pai Supremo, por mim e por toda a minha família, por todos que vêm lendo a palavra viva de Deus, amém. Veja como Cristo explica a pessoa simples, humilde e que tem essa virtude. Presta atenção no que ele diz aqui. Aprendeste rápido, meu filho Pedro II, sendo um aluno de primeira classe, só olharem nessas escritas, só podem ver erros de português, mas ninguém pode dizer que está errado. Pelo que vem, pelo que vens escrevendo. Pois todos que vierem a dizer que tudo isto não tem valor, a mim vem ofendendo. E muito. Um livro como, um livro santo como este, só a Bíblia, vocês prestem atenção, só a Bíblia, que começou a ser escrito por grandes profetas, hoje estás sendo tu, filho amado, por em tuas mãos um livro deste tão importante, já é a maior riqueza que o outro não pôde ter, por escrever sozinho e sem ajuda de professor ou de bispados. Sou só eu, teu Criador, aqui junto contigo. E na mesma maneira, meus anjos andam junto para te orientar por onde passares. Eles sim, te acompanham para que ninguém venha a te machucar. Esta é a razão que ainda não sabias. Agora fica sabendo o quanto és precioso diante de meus olhos. Mesmo sem ver o Senhor, eu sou assim, tão importante. Mas os intelectuais vão aceitar o meu Deus? O que importa para eles? Esses não me escutam por causa da ganância e da inveja. No meu rebanho não entram pessoa orgulhosa e assassinos que vêm matando a pobreza pela fome e sem recurso. Por esse tipo de inveja, Caim matou o seu irmão Abel. Só porque Abel dava muito mais atenção a mim, enquanto que Caim ficava com as coisas melhor para ele. Para mim dava o que ele não queria. Como agora vêm fazendo esses ricos gananciosos? Come o que é de melhor e o pobre come o que sobra. Mas na mesa deles jamais me sentarei. Nem na minha sentarão. Devido a sua crueldade para com esses meus povos sofredor. É só injustiça por todos os lados os mais fracos. Vê que para eles não tem prisão, mas só para os mais pobres. Onde muitos vão para a cadeia. Às vezes só por necessidade. Por não terem o que comer. Então vem roubando não todos, mas os que têm fome de justiça e crime. E mais uma vez eu disse Jesus quer dizer que uma pessoa quando chega a roubar por necessidade ela é menos pecadora do que um desses que o governo que governa uma nação? Ele responde E por que perdoei o bom ladrão? Foi por ter-me reconhecido e o outro só me censurou. Já não está escrito que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um deles se salvar? A pobreza, senhor. Os que estão sendo enganados por falsos profetas esses têm a chance de se salvar? E ele responde Conforme cada um deles se vier a crer em mim minha santa mãe e a dele também que pode se salvar, sim mas fora disso não porque ela é minha rainha e eu sou seu rei e pai no mesmo instante e ela é esposa do Espírito Santo Amém Jesus, filho do Altíssimo Aí está, gente o comunismo que eles querem fazer dentro da Igreja Católica que dizem que já está mais da metade de caminhado para esse lado não é por aí que eles vão querer salvar as pessoas palavra de rei não volta atrás se ama Jesus e não ama a Virgem Maria não tem e tem gente que está vendo conosco todo dia o exemplo que Jesus dá ah, mas nessa hora pode se salvar, sim pode se salvar se voltar porque a maioria que está lá dentro é o católico saíram da Igreja para quê? que diz Jesus muito no fim dos tempos vão procurar querer se salvar porque chegarão na sua porta vem aqui vai ali que está Cristo não vá porque aquele que procura se salvar vai se perder então este é o sentido de um livro santo como este a palavra viva de Deus que explica certinho era o dever dos senhores bispos devem estar me ouvindo senhores cardeais pegar o livro e mostrar a gente querem passar para outra vida leiam porque este livro é tão santo como a Bíblia é, mas eu não admito que cai na mão de um semi-analfabeto um homem que não tem cultura porque na ideia deles é esse pois é se eles me censuram também São Pedro para ele não foi nada o primeiro Papa é como Deus quer não é como nós queremos porque quando eu fui chamado em 1972 fui rebatado e vi as coisas mais lindas que Deus tem para dar a todos vocês eu achei e pôs em casa como é que Deus vai querer eu e tocando as noites para sustentar os filhos como é que Deus vai nessa hora foi me chamar se tem tanta gente importante nesse mundo chamar logo eu mas cheguei em casa no outro dia eu digo vou ver a Bíblia e logo em seguida que eu a Bíblia tinha em casa mas eu não lia que eu abro a Bíblia comecei a ler eu não estou sabendo o que era que Deus fez comigo o que eu estava sendo ali a abri a Bíblia e logo em seguida foi eu que te escolhi e não tu que me escolheste então aí está gente não vão pensar que estão tudo dentro da igreja como eu pedia perguntei a ele senhor todos os católicos vão se salvar ele disse não meu filho não é por aí não não é por aí não se fosse assim então a mais da metade no mundo tudo ia para o céu mas a desobediência é que está tirando o povo de Deus a desordem não tem mais segurança gente não tem mais segurança né ontem ainda contei a história da minha irmã no rádio para que o povo fique alerta com isto aí a minha irmã que está aí presente a Maria que está com 82 anos e a outra com 88 você vê como é que eles estão agindo como é que esse povo como é que esse governo vai dizendo na copa de 14 copa de 16 não sei o que mais eles não entendem de nada estão vendo o assalto todo dia estão vendo os crimes bárbaros todo dia e tem coragem de dizer a copa de 2014 2016 minha própria irmã foi vítima uma coisa que vocês devem prestar atenção e a gente também podia cair nessa como ela caiu também eu podia cair por que que não vai na frente da casa dela um medidor de luz lá começa a medir o relógio lá e a minha irmã sentada lá na sala na área olhando só para ele fazendo e depois ele pediu licença para ver o chuveiro dela se estava tudo certinho a minha irmã coitada né sozinha dentro de casa 88 anos quer descansar então ela permitiu de ir lá de ir lá no chuveiro chegou lá sabe como é o adversário de Deus ensina como é que se faz para tirar até do mais fraco que tem chegou lá disse só dona Ana a senhora vem aqui segura o fio aqui porque eu vou dar uma olhada no resto da casa para ver o que é que tem e a minha irmã coitada né cansada com o braço para cima já não aguentava mais meu Deus esse homem não vem de volta eu estou aqui cansada sabe você vê o que é tristeza o que é que eles estão fazendo então quando viu que não tinha mais jeito meu senhor está pronto aí a senhora aguenta só um pouquinho está quase pronto quando ela viu que não tinha mais jeito saiu foi lá ele já tinha roubado tudo já tinha ido embora a minha irmã telefona para o delegado ô seu delegado a minha casa aí foi arrombada pelo homem assim que sim assim que veio fazer medição do relógio olha a senhora já é a quarta pessoa aí você vê tem mais jeito de viver nesse mundo não tem piedade ainda que Deus ajudou ela que não era um criminoso porque ela sozinha dentro de casa podia ter matado dentro do banheiro então gente não tem mais para onde apelar agora é só rezar cuidado que vocês têm natural se puder repartir um pouquinho você reparte mas agora é só cuidar da alma não precisa mais cuidar do que você tem natural você não vai deixar abandonado mas cuidar muito mais da alma porque esta sim é que vai fazer parte para outra vida que está tão próxima quando bem não espera está na bíblia está no meu livro quando bem não espera a humanidade eu estarei de volta e aí esses que só pensam em futebol só pensam em praia só pensam naquilo que não presta como agora mês que vem que tem tem festa por tudo quanto é lado de Santa Catarina mas se fosse uma festa sadia mas uma festa que é só prazer da carne e da bebida como é que Deus que vê tudo vai deixar um povo que somos nós escolhidos por ele no meio de escândalo não tem gente não tem mais jeito o negócio então é rezar é manter essa fé viva esta fé viva é que vai nos salvar mas fazer a vontade de Deus não um homem na terra e infelizmente a igreja católica se envolveu com isso que se você soubesse quando eu estava lá em Roma o que a Nossa Senhora falou pra mim ah meu filhinho entrasse num covil de cobras das mais venenosas você imagina em Roma e agora então piorou porque João Paulo II era o último agora piorou em nome da Santíssima Trindade a quem está nos assistindo aqui dentro da igreja e pela internet com a permissão lá de cima eu vos abençoe a todos em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém vamos em paz vamos com Jesus Maria e José bom dia